Eu abro mão de tudo o que sou Só pra ser cristão meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas almas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como uma mão no teu poder Levanta as mãos assim comigo Pense em tudo o que você veio gostar hoje no fim de Deus Vamos cantar essa canção com muita alegria Aleluia Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Eu abro mão de tudo o que sou Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Me mergulhar Me mergulhar nas almas do teu amor Senhor Me purifica Me purifica Eu quero ser lindo Como uma mão no teu amor Como uma mão no teu poder Como uma mão no teu amor Como uma mão no teu amor Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Pai, nós queremos descer Senhor Nós queremos mergulhar Nós queremos mergulhar Nas águas do Espírito, Pai E nós queremos sair E nós queremos sair daqui hoje Senhor Mais águas do que a neve Deus, o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado Senhor, eu te louvo E eu te agradeço, Senhor Porque o Senhor me libertou Das drogas, Pai E a primeira alma que eu ganhei pra ti Foi a minha mãe, Senhor Oh, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Deus Pelo nosso nome está escrito No livro da vida, Senhor Pai, nós queremos sentir A tua presença Em dias tão difíceis, ó Senhor Nós queremos sentir A tua presença, Pai Ai, Espírito Santo Lávamos, ó Pai querido Para a tua glória Aleluia Ainda pela última vez Igreja pra encerrar Diga Senhor, quebra o meu orgulho Oh, Deus Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Amém Oh, Jesus Deus abençoe a Deus Em nome do Senhor